Salve, salve, simpatia! Durante boa parte do ano de 2020, eu gravei uma série de entrevistas com um monte de gente diferente, cientistas religiosos, artistas de várias frentes, para a gente conversar sobre a pandemia. Chamava as mesmas 12 perguntas para pessoas admiráveis. E uma das perguntas era sobre que música você está ouvindo? Porque a música, para mim, em muitos momentos, me acalmou, preencheu vazios, me trouxe muita alegria, me fez dançar na sala com meu filho. Que música marcou o ano de 2020 e que foi a sua companhia? Agora a gente vai ver os melhores momentos dessa entrevista. Eu ouvi... Ah, e tinha uma época quando eu estava... Eu ouvi muito a Elis Regina. Elis Regina tinha uma época quando eu estava muito mal mesmo, era só a Elis Regina para me segurar, porque aí eu ia ótimo. No fundo, chorava, chorava, chorava? Chorava, chorava por tudo. Eu chorava se Elis estivesse aqui. Ficava imaginando Elis aqui. Falava, gente, Elis ia botar para quebrar se ela estivesse aqui nesse período. Fui revisitar minhas playlists da vida inteira. Então, voltei a ouvir muita coisa do meu pai, do meu tio Caetano, essa turma, porque eu tive muita necessidade de voltar as minhas raízes nessa... nessa quarentena, de entender realmente de onde eu vim, quem eu sou. eu voltei muito nessa playlist. Então, ouvi muito Chico, ouvi muito meu pai Caetano, Gal. Então, aí pronto. Aí ficava horas lendo, enfim, dormindo, lendo, dormia, lia, tocava violão, dormia, lia, tocava violão. Gostoso. Improvisando. Ficava improvisando no violão. Ah, música! Olha, eu tenho um disco do Paulinho da Viola, de 1981. Ele não tem nome, é Paulinho da Viola, de 1981. Inclusive, esse disco, ele me enganou durante anos, Astrid. Por quê? Na capa... Ele tá aqui, ó. Peraí que eu vou pegar ele aqui, é rapidinho de pegar. As músicas me seguraram, né? Foi o que me pegou no colo. Porque foi a partir dela que eu tive a coragem de fazer a primeira live e tentar conversar com alguém. Porque o meu assunto é só música. Se você ver minha trilha sonora, é muito engraçado. Alguém pega minha playlist, a pessoa vai pensar que é uma pessoa sem noção. Porque eu começo ouvindo Maria Bethânia, aí vem pra Léo Santana, sobe pra Caetano Veloso, aí eu sobe pra Tony Stiles. Vou pra Tony Stiles, daqui a pouco conheço a Fat Family. Astrid do céu. Sei qual é. Meu Deus. O que que tem nesse disco aí? Tudo. Tudo que a gente... Tudo, tudo, tudo. Ó, ele começa com Onde a dor não tem razão. Então o disco, ele já começa falando que a dor não tem razão. Entendeu? Aí vem a Emicida. Maravilhoso. Aí eu tô aqui, quando eu tô aqui empolgada com o Emicida, tem sei o quê. Brian, Mike Knight, Whitney Houston, aí eu acho que eu sou Whitney Houston, começa a cantar. Alcione, porque não pode faltar. Aí vem Alcione, quando chega aqui em Alcione, que você tá empolgadíssima, aí vem Ludmilla. Minha filha, é isso. Aí você vai até o chão. Não. Com o barregão. Eu começo a chorar, eu vi no Péricles. Ah, Péricles. E ele é maravilhoso. Eu trabalhei com ele, eu apresentei dois shows dele, um em São Paulo e no Rio. Ouvi muito a lista do Péricles, do Pagode dos anos 90. Nossa, bombou demais. Bombou demais. Bom pra fazer uma faxina. É, eu botava muito, botei muito. Eu fiz uma playlist com umas músicas da década de 90, que eu gostasse muito de George Michael. Ai, tudo muito orgulhoso. Engraçado. Muita gente fez esses, esses revivals. Certa altura eu falei, poxa vida, que situação boa pra você ouvir coisas que você não ouve faz tempo. Porque a gente, e o pop tem muito disso. A gente era louco com, sei lá, porichete. Aquela loucura, aquela coisa cool nos anos 90. Há quantos anos, Mércio Vatec. Há quantos anos você não ouve Mércio Vatec? Nunca mais ouvi. Nunca mais. É genial. Eu não, eu não, não ouço música. Nenhuma música? Absolutamente nenhuma. Peraí, você casou na igreja, não casou? Não, jamais tenho casado na igreja. Ah, você é ateu, é verdade, é ateu, não casou na igreja. Eu tô querendo os momentos que não pode deixar de ter música. E por incrível que pareça, as músicas que eu mais ouvi foram os velhos sambas dos grandes mestres, né? Eu gosto muito de Clementina de Jesus, eu gosto muito de Cartola, então, eles me inspiram desde sempre. E como a Clementina de Jesus vai ser enredo da minha escola de samba, isso me trouxe uma memória, né? Uma memória dos tempos antigos, e aí eu ouvi muito, muito, muito Clementina. Eu acredito que a gente tenha vindo pra cá, pra esse planeta, né? Reencarnado nesse planeta, pra aprender. A gente não veio aqui pra surfar em onda nenhuma, a gente veio pra aprender. E se a gente veio pra aprender, a gente tem questões, a gente volta de novo lá pra aquele verso do Caetano, entendeu? A dor define a nossa vida toda. A gente tá, a gente tá sempre acima de alguma dor. A gente tá, a gente, cada um convive com a sua guerra interna, cada um sabe que tipo de batalha tá levando. A gente não fala, mas a gente tem as nossas batalhas lá. e quando a gente encontra uma canção que entende a gente, a gente nem fala pra ninguém o que aquela canção causa na gente, a gente simplesmente gosta. Então, assim, por que que música de corno faz tanto sucesso? Todo mundo é corno. Quem não é? Não é que não é, que não soube. É. Entendeu? Teve coisa nova aí? Algumas. Fiz uma música com... Fiz uma mesmo, só uma, com o Rui Guerra. Cineasta? É. Ó. Pra uma série, pra essa... Aquela série do... Sob Pressão, né? Ah, tá. Também vai ter você no Sob Pressão? Que ótimo. Quando eu casei, Nathalie entrou com Love Me Tender, do Elvis, que é uma graça. Tá, ufa! É isso daí. Então, casou, é. Não foi na igreja, mas casou. Teve uma musiquinha. Mas... Mas aqui em casa eu não ouço música nenhuma. Absolutamente nenhuma. Não vi live nenhuma. Não ouvi nada. Ela, minha mulher, ouve. Ela ouve música pra tomar banho, ela ouve... No fôlei. Nathalie foi na casa, ela fica... Olha a Sandy Junior fica cantando que nem uma maluca. Filho, uma faxina sem uma Maria Bethânia não fica igual. Cantando de preferência é o amor. Sabe quando você canta rasgando o peito? É o amor! E vai no apete. Fundamental. Eu não sei porque eu gosto... Eu tenho esse problema que é assim. Sabe quando tá tendo um... Quando desliga um barulho que você percebe que o barulho tava fazendo? O barulho do silêncio. Então, o barulho do silêncio pra mim é o melhor de todos. Então, música pra mim, quando acaba, eu falo, ai, coisa boa, o que aconteceu? Aí minha mulher fala, eu desliguei a música. Eu falo, ai, deixa assim, então melhor. E eu não posso deixar de te pedir. Inscreva-se no canal, curta, comente e me diz qual foi a sua música. Eu ainda tô fazendo essa coleção. Tchau. 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 Tchau.